Estou muito feliz de estar aqui nesta reunião e de ser apresentada como membro da sociedade chinesa. Agradeço o país anfitrião pelo convite e eu concordo com a maioria dos membros do painel. O desmatamento é um lembrete muito duro para nós. Nos lembra de que não estamos prontos para reconhecer a importância das florestas? Entretanto, quem vai respeitar o valor das florestas e em que condições eles podem ser respeitados? Eu gostaria de compartilhar duas histórias da minha experiência pessoal. Na década de 90, como o moderador mencionou, eu era uma acadêmica especializada em ecologia e estávamos lutando para preservar os pandas gigantes. Mas, ao mesmo tempo, por que cuidar tanto desses animais quando havia tantas pessoas na pobreza? Na década de 90, a China passou por uma grande onda de reflorestamento e, numa das minhas viagens, eu descobri uma floresta muito bem preservada que não tinha tido qualquer atividade madeireira nos décadas e décadas anteriores. A razão era que a população local considerava aquela floresta como um local sagrado. Era a montanha sagrada dos budistas. e eles acreditavam que a montanha, a floresta, os lagos têm espíritos que protegem as suas vidas. Nessas condições, é claro que sabemos que o desmatamento pode gerar dinheiro e renda para melhorar a qualidade de vida. Mas ninguém naquelas comunidades apoiaria essa ideia. Foi uma experiência muito produtiva para mim. E assim comecei a trabalhar para a conservação das florestas. A outra história foi em 1998. Nós descobrimos atividades de desmatamento em quase todas as áreas, os hábitats naturais dos pandas gigantes. E eu estava trabalhando com meus colegas no sentido de encontrar fontes de renda alternativas para as comunidades daquelas áreas. Mas nenhuma atividade conseguia superar a importância do refloreçamento. E como as regiões estavam muito fortemente envolvidas com a atividade madeireira, a sua renda vinha em grande parte dali. Mas naquele ano, o governo decidiu parar a atividade madeireira em algumas florestas naturais. Não para proteger os pandas, mas porque a China sofreu enchentes muito grandes que tiraram milhares de vidas. E aí as pessoas começaram a se conscientizar sobre a necessidade de prevenir enchentes. E com isso a China resolveu parar o desmatamento, interrompê-lo. E essas duas histórias mostram que nós devemos ter esperanças com relação à conservação das florestas. Precisamos encontrar interligações entre a proteção das florestas e o interesse das pessoas. Seja por segurança, por interesse econômico ou simplesmente porque encontramos algum valor espiritual nas florestas que nos cercam. Além do conhecimento conceitual sobre o valor das florestas, precisamos também trabalhar no sentido de promover a ideia de preservar as florestas entre o público em geral, para melhorarmos o entendimento do público sobre o valor das florestas e também para trazer as florestas para o topo da agenda desse discurso. Como muitos sabem, na década de 90, a economia chinesa estava deslanchando e havia uma grande demanda por recursos florestais. Eu encontrei um colega em Camarões e ele perguntou por que você não vai nos ajudar, porque nós temos atividade madeireira em Camarões e a madeira em grande parte é exportada para a China. E a minha única resposta para ele é que nós deveríamos cooperar para proteger as florestas. Mas isso não é suficiente, é claro. Uma pessoa em um país. Temos que trabalhar juntos. Especialmente, temos que cuidar da relação entre consumo e preservação. como controlar e gerir. O representante da IKEA falou no uso mais eficiente de recursos, mas nós estamos hoje em um grande dilema. Por um lado, os recursos estão se esgotando e, por outro lado, a demanda por recursos não para de crescer. Existe uma resposta para essa pergunta? Eu não sei se ainda temos, mas precisamos continuar buscando e, como a Yolanda disse, precisamos continuar sonhando. E temos um objetivo muito grande, que é a cooperação. Eu acredito que, se cada um de nós puder viver como os tibetanos, cuidando do seu entorno, o mundo será melhor. Obrigada. Bem, o idioma da Julia é húngaro, mas talvez em francês. Julia Martin Lefebvre, da França, era diretora-geral da União Internacional da Preservação da Natureza. E ela também era reitora da Universidade da Paz e também está em vários comitês e ganhou um prêmio ambiental. Eu, na verdade, ia falar em húngaro. Bem, primeiramente, eu acho que está muito claro, depois de ouvir todos esses panelistas, e é difícil ser uma das últimas, temos uma paixão pelos valores espirituais e econômicos das florestas. Não há dúvida quanto a isso. E é verdade, Yolanda, todos nós concordamos que a eliminação total do desmatamento deve ser a meta principal. E eu acho que as pessoas que votaram aqui presumiram que esse seria o objetivo primordial. A União Internacional de Preservação da Natureza, IUCN, e eu sou diretora desta União, tem um sonho desde 1948. E, na nossa declaração de visão, é a preservação da natureza. Nós também sonhamos, mas também oferecemos soluções práticas. Para nós, a natureza fornece soluções para desafios globais. Então, eu quero focalizar em uma solução prática. E, primeiramente, antes de dizer que eu gostaria de agradecer ao governo do Brasil por organizar essa maneira prática de abordarmos essas questões. E eu espero que uma recomendação é que nenhuma conferência das Nações Unidas seja organizada depois desse, sem ter um diálogo. E eu acho que é uma boa etapa em relação a isso. Então, por favor, não esqueçam o sonho. É claro que nós temos que acabar com o desmatamento. Mas, agora, vamos usar medidas sólidas para fazermos isso. E por isso que a recomendação, que era a número um, e eu não sabia, que é restaurar 150 milhões de hectares de áreas desmatadas e degradadas é um passo prático para o nosso sonho. Eu devo dizer que eu fiquei muito desapontado no documento futuro que nós queremos, que quatro parágrafos da floresta não mencionam a palavra restauração. Mas estava presente na versão anterior. Falamos sobre reforçamento, mas não a restauração da floresta. Mas eu acho que essa palavra engloba as ações necessárias para o desenvolvimento sustentável. É isso que todos nós estamos querendo. Então, a restauração é uma abordagem multifuncional que tem o aspecto das pessoas e da natureza. E nós, seres humanos, dependemos totalmente da natureza e fazemos parte da natureza. Então, deixe-me lembrá-los sobre alguns acordos internacionais recentes. Em outubro de 2010, 192 países concordaram nos objetivos para a preservação da biodiversidade e 15 disseram especificamente que devemos restaurar 15% dos ecossistemas degradados até 2020. Esses 15% na verdade representam 150 milhões de hectares. Em dezembro de 2010, em Cancún, na Conferência das Partes da Conferência Climática, o RED iria rever a perda de carbono e terra. Em 2011, começou em 1º de janeiro com o Ano Internacional das Florestas, o Fórum das Nações Unidas de Florestas, que todos os países do mundo pertencem, pediram que implementassem a restauração das áreas florestais. Então, houve uma continuidade em todos estes eventos internacionais. Em setembro de 2011, o IUCN e o governo da Alemanha sediaram o evento do desafio de Bonn em florestas, carbono e biodiversidade. Em setembro de 2011, lançamos o objetivo do desafio de Bonn para restaurar os 150 milhões de hectares de terras degradadas e desmatadas até 2020. Então, este evento específico, este desafio de Bonn, foi feito especificamente para implementar todos aqueles acordos internacionais. Agora, eu vi muitas pessoas conversando aqui no Rio Centro e fora que as pessoas simplesmente, os governos simplesmente gostam de fazer um compromisso e nada é feito em termos pré-práticos para atingirmos esses compromissos. Então, realmente, esta é uma contribuição para isso de uma maneira muito específica. Este desafio é um desafio para a parceria de dez anos, onde muitas organizações internacionais, ONGs e as organizações dos povos indígenas, que se reuniram na parceria global e restauração das florestas. Nós adoramos siglas, GPRF. E o que é importante aqui é parceria. Esteban, você estava lá em Bonn representando os povos indígenas e muitos dos países fazem parte dessa parceria global, mas não são apenas países, mas organizações, ONGs e sociedade civil. Então, novamente, eu acho que etapas práticas para implementar esses sonhos. Recentemente, a IOCN e a Airbus lançaram uma campanha pública em apoio a esse desafio de Bonn para restaurar os 150 milhões de hectares de áreas degradadas. E amanhã, a parceria global irá anunciar o primeiro país a esse desafio de Bonn. Então, nove meses após anunciar esse desafio, nós, na verdade, vamos ver quantos hectares desses 150 milhões de hectares estarão comprometidos para serem restaurados. Ainda temos um longo caminho adiante, mas esse é um passo muito importante que já foi feito. Vamos aplaudir amanhã também quando vermos o número de compromissos. Eu não posso falar mais do que isso, mas terão boas notícias amanhã. Nos últimos dois anos, entretanto, houve um maior reconhecimento do papel dessas terras restauradas melhorando o bem-estar humano. Lembrem-se que nós fazemos parte do ecossistema. Alguém pode imaginar um mundo sem uma árvore? Eu acho que é um valor humano que atravessa todas as gerações, todas as fronteiras, norte, sul, leste e oeste. Então, novamente, restaurar as áreas florestais tem um resultado no bem-estar humano. Nós sabemos que cerca de 1,6 bilhões de pessoas dependem diretamente das florestas para sua sobrevivência. Vemos que produtos de madeira, mel, produtos medicinais, castanhas, a lista continua. E nós sabemos que um quarto ou mais da renda das pessoas que vivem perto das florestas vem diretamente desses produtos florestais. Nós também tentamos colocar um valor nisso. Discutimos isso anteriormente. Nós realmente temos que entender quanto que vale tudo isso. Então, a análise do nosso trabalho em relação ao sustento quantificou essa renda em termos globais como sendo algo como 130 bilhões de dólares por ano. E este número é equivalente ou até mais do que a assistência para o desenvolvimento que os países em desenvolvimento recebem. Então, realmente, é um valor muito importante. E esses 130 bilhões, essa estimativa de 130 bilhões é apenas para as florestas tropicais em países em desenvolvimento. Mas essa questão de restauração é uma questão global. Esses 150 milhões de hectares que estamos falando nesse desafio de Bonn é apenas uma etapa para esses 2 bilhões de hectares que nós achamos que já estão prontos para serem restaurados. Não vamos parar nesse número de 150 milhões. É apenas um número. Pretendemos ir além. Nós também analisamos o valor da restauração desses 150 milhões de hectares em termos de segurança alimentar, emprego e outros benefícios diretos, como representando cerca de US$ 84 bilhões ao ano. Novamente, isso em termos de aumento de produção alimentar, produtos não madeireiros, energia e recompensando as comunidades por ajudar a mitigação da mudança climática ao capturar e armazenar o CO2. Não apenas para a sua região, mas para todos nós. E isso é o que já foi mencionado anteriormente por vários panelistas. Esses benefícios indiretos são muito importantes, mas existem outros benefícios indiretos que são importantes, mas nem fazem parte dessa análise que eu acabei de descrever. Então, mitigação de desastres, de risco de desastres, melhorar a água, habitats para a biodiversidade que todos nós dependemos. Então, o nosso cálculo do valor precisa continuar. Isso é apenas lhes dando uma pequena ideia. E eu gostaria de dar um outro número, que ao restaurarmos 150 milhões de hectares, isso iria contribuir para a mitigação climática que todos nós estamos comprometendo, sequestrando cerca de uma gigatonelada de dióxido de carbono equivalente por ano. E isso é um valor significativo. Eu fico satisfeito que os que votaram colocaram essa questão de restauração como o número um. As questões práticas são muito importantes e temos que acabar com o desmatamento. Totalmente apoiamos isso, mas queremos uma etapa prática, principalmente por causa dos jovens que estão falando. Não falem apenas, façam alguma coisa que nós podemos medir o sucesso. Então, realmente, eu espero que o próximo esboço que está sendo feito agora do documento desta conferência Rio mais 20, vai incluir essa restauração como uma palavra na questão sobre florestas. Eu também acho que muitas das coisas que podemos atingir através desta restauração podem englobar algumas das outras recomendações. Então, eu realmente acredito que este é um passo prático que pode ser atingido. Muito obrigada. Obrigada, Julia Martin-Lefebvre. É a realidade que nós temos que condensar as nossas apresentações por um período tão curto, por causa das várias questões ligadas à floresta. Eu vou pedir ao nosso último palestrante para falar um pouco sobre o que já ouviu dos outros palestristas e o que o senhor tem a falar. O nosso próximo palestrante é Klaus Toffler e é fundador e diretor executivo do Instituto for Advanced Sustainable Studies. Ele foi um membro do Bundestag e do Ministério da Natureza e do Meio Ambiente da Alemanha. Muito obrigado. Primeiramente, o que eu aprendi aqui é que esses três minutos do Brasil são, na verdade, sete minutos. Essa é uma boa lição. Muito obrigado por isso. Pelo menos no meu relógio. Não é um relógio suíço, mas... Outro... Podem imaginar o que eu sofro aqui. Porque agora... Tem o resultado do campeonato de futebol entre a Alemanha e Dinamarca. E eu não sei qual é o resultado. Então, essas são as questões de uma pessoa que está sofrendo muito aqui, sentando aqui, sendo o último panelista dessa sessão. Mas, voltando ao nosso assunto, o senhor mencionou que eu fui encarregado do Programa das Nações Unidas por oito anos. Heinrich Steiner foi a pessoa que me sucedeu. Então, eu trabalhei durante oito anos na África e não temos nenhum representante da África nesse painel. Eu gostaria de lembrá-los que a segunda maior floresta é a Bacia do Congo. Imagine a Bacia do Congo. E também, eu gostaria de mencionar uma pessoa que faleceu ano passado. Mangari Matai. Mangari Matai. Uma pessoa que morou no Quênia, em Nairobi, onde eu morava, ela realmente falou sobre essa questão de florestas e árvores. Um ideal. E temos que trabalhar para termos muitas vangaris matais com esse espírito para dar um rosto a esse assunto, às florestas. E estão ajudando as comunidades locais. Eu acho que isso é muito importante. Então, foi uma decisão muito boa do Prêmio Nobel para dar a Mangari o Prêmio Nobel. Plantar árvores é fazer a paz. É uma mensagem muito boa. E, como foi mencionado, eu sou o último. Eu tenho que concentrar essas ideias. Sim, um início conjunto. E temos que acabar com o desmatamento antes de começar a pensar no reflorestamento. Isso está bem claro. Mas temos que ir além, eu acho. Também, temos que ir além do sonho. E, na realidade, o que podemos fazer? Como foi mencionado, eu trabalhei oito anos na África, eu viajei por todo o continente. Eu vi muitos e muitos caminhões que foram mencionados pelo nosso colega da IKEA. Eles vêm com as toras da floresta e essas toras vão para os países desenvolvidos. Então, se não podemos interromper a exportação dessas toras que trazem valor agregado ao país, nós não temos a contribuição. Isso é importante. Temos que criar emprego na região a partir dos produtos da floresta. E daí, sim, temos uma resposta para as regiões urbanas. Os empregos estão na Alemanha e em outros países. E este não é um ambiente de motivação para o desenvolvimento. Eu acho que é muito necessário considerar essa questão de valor agregado. E é fácil falar, mas é difícil fazer. Se eu fizer a mesma coisa ou falar sobre isso no meu país, eu tenho muitos problemas. Porque muitos empregos dependem da produção de imobília e outras coisas oriundas de madeira. A próxima vez, nos dê um mapa de onde os seus produtos são produzidos na IKEA e onde as florestas são localizadas. Então, daí temos um incentivo para aquelas pessoas para proteger as suas florestas. Pois é muito mais do que simplesmente cortar as árvores e levar ao porto. Não. Isso dá emprego aos jovens e alta tecnologia. E essa é uma pré-condição para uma proteção e cooperação nesta área. Esse foi o meu primeiro ponto. O segundo. Eu sou uma pessoa mais velha. Podem ver isso. Eu vim aqui há 20 anos. Eu era o chefe da delegação alemã. Quando começamos, tinha uma atmosfera negativa naquela época. A Comissão de Meio Ambiente da União Europeia decidiu não vir ao rio porque eles só falam e não agem. Ele não ficou muito satisfeito quando voltamos, pois foi muito mais. Me pediram para negociar a Comissão de Florestas em 1992. Duas ou três pessoas que estavam lá estão aqui ainda. Não fomos bem-sucedidos, como sabem. O nosso resultado foi aqueles princípios não vinculantes das florestas. que talvez no futuro eles pudessem ser a base para uma nova convenção. Mas desta vez também não fomos bem-sucedidos. Mas temos a floresta. Eles têm um fórum de florestas. Eles têm uma reunião no próximo ano em Istambul. Mas o meu problema é que se quiserem negociar aqueles princípios não vinculantes legais da floresta agora, não terão nenhum resultado. Porque estamos voltando até antes de 1992. E temos que evitar que isso vá mostrar que o que fizemos naquela época ainda é válido. Porque senão ainda estamos questionando os princípios do rio e outras coisas. Isto é realmente um sinal para as florestas que implementem um objetivo não vinculante para as florestas. E vamos voltar a uma discussão aberta e não vamos nem mencionar isso. Então, este é o segundo item. O terceiro item. Talvez saibam, mas... 2011 foi o ano das Nações Unidas. Ninguém mencionou isso. Sabem? O que aconteceu em 2011? Bem, foi o ano passado. Foi o ano das Nações Unidas para as florestas. E simplesmente o fato de que todos que estão aqui nem sabiam disso me preocupa. Fizemos alguma coisa e o mundo nem estava reconhecendo isto. Eu preciso acrescentar que temos que fazer o máximo para ligar as florestas ao solo. Isso é interligado. E hoje é o dia das Nações Unidas para o combate da desertificação. E sabemos que isso está ligado. O nosso colega da China mencionou isso. Se temos o desmatamento, temos a perda do solo da terra. E do Yangtze, o rio Yangtze, leva todo esse solo. Então, temos que proteger as florestas. Desta forma, protegemos a sola. E isso está interrelacionado com aquelas coisas que estamos discutindo, pois discutimos em silos. Então, temos que mudar isso para o futuro. E, finalmente, três minutos e eu não quero ser culpado que eu mencionei sete minutos logo no início. E falei por dez minutos, mas eu gostaria de mencionar mais um assunto para a nossa recomendação. Eu sei que não devemos mudar a redação, mas se temos essa questão de proteção da diversidade linguística, eu gostaria de proteger a questão cultural também. Em 1992, nós não mencionamos isso de uma maneira concreta. Eu acho que o quarto pilar do desenvolvimento sustentável é a cultura. E eu acredito sinceramente que temos que começar, finalmente, a pensar se nós temos apenas um desenvolvimento sustentável ou temos desenvolvimentos sustentáveis. Não existe uma diferença na integração cultural deste desenvolvimento. Por isso que estou tão interessado nas metas do desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez, as metas não vêm do norte para o sul, mas do sul para o norte. E isso reflete as mudanças que ocorreram no mundo nos últimos 20 anos. Há 20 anos, não era o mesmo Brasil, era um mundo diferente. Houve o colapso da União Soviética, o Muro de Berlim caiu, mas também havia uma outra distribuição de poder e distribuição econômica do que temos agora. Então, é importante perguntar isso ao contrário. Eu tenho que me criticar também, pois eu estava sentado na mesa de negociação no mês 2000, quando estabelecemos as metas do desenvolvimento do governo. Por que não mencionamos, naquela época, que temos que ter umas metas de milênio sustentáveis oito anos depois do Rio? Então, isso mudou um pouco a direção em relação à identidade cultural. E se falarmos sobre a questão de certificação florestal, por favor, integrem aquilo que eu mencionei logo no início. Incluam também o valor agregado, o valor agregado da árvore para as pessoas que vivem lá. E depois temos uma melhor base para o desenvolvimento no ambiente sustentável. Muito obrigada. Obrigada. Se inscreva no canal.